Gente, no vídeo de hoje eu fiz um vídeo transformando minha mãe, é tipo aquele do lixo ao luxo, então geralmente eu amo assistir esses vídeos, gosto muito, 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 então achei legal trazer aqui no canal pra vocês, espero que vocês gostem, eu vou deixar o nosso arroba passando aqui, tanto o meu quanto da minha mãe, segue a gente lá pra vocês ficarem pertinho da gente, e é isso gente, vamos lá assistir o vídeo que tá muito legal. Gente, então vem com essa água micelar da Ruby Rose e passe em todo o rosto dela pra limpar, dou o algodãozinho também pra ela limpar a parte dos olhos pra facilitar, vem com esse creme hidratante da Nivea e passe em todo o rosto dela pra base não ficar craquelada. Logo em seguida vem com esse blur da Natura e passe em toda a zona T do rosto dela, principalmente onde os poros estão abertos. Vem com essa paletinha de corretivo e pega as cores mais escura ou do tom da pele dela pra camuflar todas as olheiras. Vem com a esponjinha, vou dar batidinhas. Vem com essas duas bases, a da Mary Kay e da Dalla, e eu vou usar também um diluidor pra deixar a base mais levinha. Vem aplicando em todo o rosto dela depois de ter feito a misturinha. Venho com a esponjinha dando acabamento pra deixar tudo uniforme. Vou usar esse corretivo com um tom mais claro pra fazer a iluminação do rosto, ele é da Avon. E passo debaixo dos olhos, no nariz, no queixo e também na testa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vem com essa paletinha da Ruby Rose, pego os tons mais escuros dela e faço todo o contorno do rosto. Vou vim com esse pó da Max Love e vou selar todo o rosto dela, principalmente abaixo dos olhos, porque como a gente vai fazer o olho depois, pra sombra não cair e borrar toda a pele. Pra corrigir a sobrancelha dela, eu vou usar essa pastinha da Miss Larry e venho corrigindo toda a sobrancelha. Vem com essa paletinha de corretivo, mesmo que a gente usou pra corrigir as olheiras, só que agora eu vim com o tom mais claro e passo abaixo da sobrancelha corrigindo elas e demilitando em toda a pálpebra pra receber a sombra. Vem com essa paletinha da Belly Angel e vou usar esses dois tonzinhos, o vermelho e o meio alaranjadinho, pra gente começar com a nossa primeira sombra. Vem com essa paletinha de corrigir. Agora eu venho com essa paletinha e vou usar a corzinha preta, pra gente escurecer mais essa sombra. , , , , , , , , , Tchau, tchau. Agora eu vou vim com esse glitter rosinha, gente, eu não sei qual marca que ele é, e vou vim com essa colinha de glitter aqui da Miss Larry. Vou vim com esse pincelzinho e varro todo o glitter que caiu abaixo dos olhos dela. Vou vim com essa paletinha de iluminador da Ruby Rose, pegue esses tons mais claros e venho passando abaixo da sobrancelha para dar uma iluminada. Vou vim com esses cílios aqui da Salazar, que vocês estão acostumadas já, e venho com essa colinha da Macrylan. Eu passo em todos os cílios e dou para ela segurar para ir secando, enquanto isso eu venho com esse rímel da Tango para limpar todos os cílios dela. Eu passo em todos os cílios e vou vim com essa colinha. Quando o cílio secou eu venho fazendo toda a aplicação dele aos olhos dela, tomando muito cuidado para não machucar e colando bem rente aos cílios naturais dela. Vou vim com esse pincelzinho retirando todo esse excesso de pó que a gente deixou na pele dela. Vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose de contornos e iluminador e vou usar essa corzinha mais escura e vou fazer todo o contorno do rosto dela. Tchau! 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 Com essa mesma paletinha eu venho usando esses dois blushes e passo em toda a maçã do rosto dela. Vou usar essa paletinha de iluminador da Ruby Rose. Tchau! 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 Eu volto com essa paletinha da Belle Angel e venho com esse tomzinho vermelhinho passando abaixo dos olhos dela. Tchau! Depois de toda a pele pronta, eu venho com esse fix plus caseiro e espirro em todo o rosto dela. Vou usar esse lápis vermelho para fazer o contorno da boca. Em seguida, eu venho com esses três batons e faço uma misturinha e passo em toda a boca dela. E aí 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 Gente, então o resultado final foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal e deixar as sugestões de vídeos aqui embaixo pra mim.